ligamagic.com.br, o maior marketplace de Magic The Gathering do Brasil. Além de você conseguir conferir vários preços de cartas, comparar elas nas melhores lojas e condições, você também acompanha artigos, lançamento de novas coleções e também tem diversas funcionalidades, como por exemplo, a compra por lista. Na compra por lista, você pode colocar na sua lista diversas cartas que você está procurando e, em um mecanismo de busca super avançado, conseguir encontrar nas melhores lojas que você pode ter perto de você. Além disso, a cada R$100,00 em compras, você ganha um cupom para participar de um sorteio mensal. Utilizando o código PLANINAUTA, você dobra o número de cupons. Em janeiro, a Liga Magic vai sortear 80 kits de pré-release de Kamigawa. A próxima coleção de Magic The Gathering. Não fique de fora dessa. Galera, estamos aqui assistindo o trailer, né? O videozinho de lançamento, finalmente, da coleção Kamigawa New Dynasty, onde a gente tem um apanhado geral da coleção, né? Estou aqui na live, lá na twitch.tv barra diário PLANINAUTA, assistindo com a galera do chat. E eu quero desenrolar coisas aqui, ideias aqui, para a gente tentar entender, para ver se eu não sou burro demais e entendi tudo certinho, tá? Estamos de volta ao plano de Kamigawa, 1.200 anos depois, né? Se a galera do chat estiver correta, 1.200 anos depois, estamos de volta ao plano de Kamigawa. Um plano baseado muito em cultura japonesa, oriental, só que dessa vez ele volta com um presente muito forte em tecnologia, né? Vem muito na pegada cyberpunk, principalmente porque o nome da coleção é Kamigawa Neon Dynasty. E aí, qual que é o plot dessa coleção? Kamigawa tem um imperador, tá? Que sumiu. E aí, o Kami, responsável ali por manter o plano em ordem, etc e tal, está desesperado porque ele precisa da ajuda do imperador para botar o plano em ordem. O imperador sumiu. E aí, a gente tem alguns personagens aí que a gente acaba vendo, né? Que estão fazendo parte aí desse plot. É... Tezeré. Tezerézinho está de volta, tá? Não aguento mais Tezeré. Cadelinha de vilões, tá? Ele era a cadelinha do Nicol Bolas, agora está sendo a cadelinha provavelmente dos Firexianos, vocês vão entender daqui a pouco. Ele está aí com a sua ponte planar zaralhando planos, né? Porque não destruíram a ponte planar. Não sei por quê. Enfim. Se você quiser saber, vai lá no canal Formato For Fun. Com certeza ele já fez vários vídeos sobre isso, vocês vão entender. Tezeré trouxe sua ponte planar e está querendo zaralhar Kamigawa, tá? Só que aí nós descobrimos que a querida Wanderer, errante, a errante, é a querida imperador. Ela é a imperador de Kamigawa, que por conta de uma treta, eu acho que por conta do próprio Tezeré, né? Se eu não me engano, acendeu a centelha dela e zaralhou zar, pô, foi embora. Só que como todo mundo já sabe, né? Ou deveriam saber, se vocês prestassem atenção na história, a Wanderer, ela é um plenizual que ela não consegue focar pra onde ela vai. A centelha dela leva ela pra onde ela quiser. Ela vive a vida adoidada. Ela deixa a vida me levar, estilo Zeca Pagodinho. Não tem esse negócio de, ah, vou pra... Sei lá, vou pra... Vou passar o final de semana na praia. Entendeu? Vou pra Búzios, transplanei pra Búzios. Não. Ela tá lá de boa do nada, ela transplana, sei lá, pro Himalaia. Porque ela quer. Entendeu? Quer dizer, a centelha dela quer. E aí, ela voltou a Kamigawa porque eles tão experimentando, né? Um... Um... Um artefato ali que é o... O querido artefato... Deixa eu mostrar aqui pra vocês que tá no final do vídeo, né? É o querido artefato que controla a centelha dela. Eu achei isso incrível. Cadê? Será que tá no final ou tá antes? Acho que é o bagulho dos Modifieds, né? Modifieds aqui, ó. Ó, 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 ó. Cadê? Aqui, ó. Esse querido artefato chip da realidade. Que é nada mais, nada menos do que um jellyfish equipamento. Equipamento jellyfish. Porra, parece, né? Isso daí é até uma habilidade nova, uma mecânica nova de reconfigurar, né? É uma criatura que você... Anexa ela a uma outra criatura e ela deixa de ser uma criatura e vira um equipamento. Muito louco. Gostei dessa... Gostei, gostei. Inclusive, esse artefato é muito bom, cara. Inclusive, esse artefato é muito bom. Enquanto ele estiver anexado a uma criatura, você pode jogar terrenos do Topso Grimori e conjurar mágicas do Topso Grimori. Absurda. Absurda, absurda. Adorei. Adorei essa carta. Enfim, ela tá usando isso aqui pra poder controlar essa questão do... Da viagem interplanar, tá? E aí nós temos aqui três Planeswalkers importantíssimos pra essa coleção, né? Acredito que são os três principais ali... A gente vai falar melhor, tá? Mas os três principais personagens aqui dessa coleção... Kaito Shizuki, o nosso queridíssimo ninja das horas maléguenas, né? Tardias não, porque tardias é outra carta. O ninja das horas tardias é outra carta. Mas temos aí o Seto Kaito, Seto Kaiba, né? Mais conhecido como Kaito. Temos a The Wandering Petor, linda. Inclusive, Wizards, parabéns. Você fez uma carta muito boa, mas eu acho que você deu um overprice nessa carta, né? Como tudo que, né? Deixa pra lá. Custo quatro, três, flash. E aí, se ela entrou no campo de batalha nesse turno, você pode usar a habilidade dela de modo instantâneo. Tipo, menos dois, exila, criatura virada alvo. Dá aquela protegida aí em você. Mas custo quatro, duas brancas, três de lealdade pro Planeswalker que não ulta. Planeswalker não ulta. Aí tu vai ficar um pra cima, um pra baixo, um pra cima, um pra baixo, menos dois, um pra cima, vai ficar nessa punhetagem aí. Pra cima e pra baixo, e não ulta nunca. Então, custo quatro, achei exagerado. Podia ser custo três. Podia ser uma qualquer e duas brancas, ou duas qualquer e uma branca. Achei exagerado. Que porra é essa? Tá, voltou. E por último, mas não menos importante, o Tezeretezinho, o Betrayer of Flash. Esse sim, eu gostei bastante, né? Tá aqui tapado pelos lindos, pelas lindas e lindas do nosso chat que estão assistindo aqui ao vivo com a gente, né? Que vão mandar mensagem pra vocês agora aí quem tá assistindo no YouTube. Esse aqui é o Tezerete, Betrayer of Flash, né? Custa quatro, lealdade quatro. A primeira habilidade do artefato que você controla custa dois a menos pra ativar. Muito bom. Mais um, compra duas cartas e depois descarta duas cartas a menos, você descarte um artefato. Muito bom. Menos dois, o artefato ao virar uma criatura, se não for um veículo, ele vira uma criatura quatro, quatro. Se for um veículo, ele vira uma criatura com a base de poder e resistência que ele tem, que o veículo tem. E o menos seis, que não é tanto, pô, é quatro de lealdade. Sobe dois, no terceiro turno, tu ulta. Você ganha um emblema com toda vez que o artefato que você controla, é virado, você compra uma carta. Amigo, amigo, imagina, só o ring, vira adicionador armando e compra uma carta. Tá ligado? Tipo, tá ligado, né? Vira adicionador armando e compra uma carta. Enfim. Esses são os Planeswalkers principais aí da história base, tá? Então ali, Kamigawa está sofrendo uma... Kamigawa está sofrendo uma... um conflito de gerações, tá? Onde existem vários tipos de comunidades e de setores do mundo de Kamigawa, onde alguns querem viver completamente da tecnologia, outros querem viver completamente alheios à tecnologia, apenas no passado, e outros conseguem conviver tanto com o passado quanto com o presente juntos. A questão aqui é qual o interesse de Tezeré em Kamigawa? Por que que Tezeré trouxe Jinjitáxias para Kamigawa? Lembrando, galera, que lá em Calderheim, a gente já teve um aparecimento misterioso do... do Pretor Verde, que obviamente esqueci o nome dele agora, né? O... Vorinclex, porra, Davizinho. Lindo, você é lindo. Tá vendo como é que é bom fazer conteúdo em live? Porque eu não faço sozinho, faço com a galera que tá me assistindo. Vorinclex apareceu em Calderheim. Provavelmente agora a gente sabe que por culpa de quem? Do Tezerézinho. Será que o querido o diabinho chifrudo lá também tá envolvido na estreita do Tezeré? Porque é o outro vilãozinho da história que apareceu lá em Calderheim, né? Então, meus amigos, eu acredito que nesse momento, chegando em Kamigawa, a gente... de Balteira, exato, a gente pode ter agora um vislumbre do que que tá acontecendo de pano de fundo pra conectar todas as histórias que estão vindo lá de... né? Desde que a gente acabou a Guerra da Centelha até agora, tá? O que que me parece ser? Parece que iremos... estamos indo de encontro à história dos Pretores, à história de Firexia, aí que sempre foi desde o começo da história do Magic lá com os irmãos Urza lá, sempre foi um plot muito grande, né? Sempre foi algo muito poderoso que veio, voltou e já tá há muito tempo dentro da história do Magic meio que sumido e muita gente espera a volta disso há bastante tempo. Tem muita gente que é fã, tem muita gente que não conhece, mas assim, honestamente, eu não acho que existem pessoas que não gostem dessa história. Ou você conhece ou você, né, enfim... Ou você conhece e gosta ou você simplesmente desconhece essas histórias dos Freixianos, dos Pretores, etc e tal. Então, existe alguma coisa por trás disso tudo. O que é, a gente não sabe. A gente não sabe ainda o que que é. Se você tem algum chute, alguma, né, alguma ideia, bota nos comentários aí que eu quero saber os seus... Galera do chat também, se a galera do chat estiver aí, ó, ao vivão, vocês podem botar aí pra gente discutir. Mas o que eu achei interessante aqui é que aconteceu uma parada muito, muito, muito bizarra. Muito bizarra, galera. Apareceu uma parada muito bizarra. que aparece no final desse vídeo da Wizards, que é isso aqui, ó. Vamos lá pro finzinho. Tamio recebeu uma injeção de, sabe lá Deus o quê, de líquido maligno, dos pretores esquisitaços e virou uma firexiana, guys. Pra tristeza de muita gente, né? Vou ser honesto com vocês, tá? A maioria dessas pessoas que tá triste, chateada, desesperada com a Tamio virando firexiana, nem ligava pra Tamio. Vamos ser honestos? cagavam e andavam pra Tamio, tá? Tavam nem aí pra Tamio. Agora tá todo mundo triste porque Tamio virou uma seige completada. Complita de seige firexiana. Entendeu? Mas, pra aqueles que eram fãs de Tamio, pra aqueles que amavam suas histórias, que tinham apreço por ela, F. Vocês, eu, né, mando aquele abraço, mando aquele, né, aquele carinho especial. Mas pra quem não tava nem aí pra Tamio e agora tá fazendo gracinha, é Tamio. Tá nem aí. Isso aí é hype. É hype. Dá vizinho nem conhecer Tamio. Nem conhe... Mas pensa na... Não sei. Aí, o que que a galera... Olha, eu não gosto dessa linha, tá? Eu não gosto dessa linha. Mas o que que a galera aqui do chat falou na live? Eles acham que por conta da Tamio ter sido uma das responsáveis por ter ajudado a prender a Enhaku na lua, tão achando que os Eldrazes vão voltar pro plot. Eu acho exagero você colocar dois grandes vilões do multiverso num plot só. Eu não gosto dessa ideia. Se o Wizard souber trabalhar isso e trazer algo pra gente num futuro próximo que seja muito incrível, eu não vou reclamar. Agora, eu particularmente não enxergo agora a gente misturando Eldrazi com Frexianos. Eu acho que faz muito mais sentido você resolver uma teta frexiana e lá no futuro, quem sabe, trazer a ideia da Enhaku e do Zeldrazi de volta, tá? Essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês também sobre isso, tá? Então, assim, a Tamio, ó, o Fernandinho tá falando, é a maior historiadora e pesquisadora do multiverso. Isso é foda, exatamente, porque ela tem um conhecimento absurdo. E ela trabalhando com os frexianos agora, sendo uma frexiana, só Deus sabe o que que vai acontecer. Então, isso abre margem pra muita treta. Isso é legal, isso é legal. Finalmente, a gente tá tendo de volta uma parada que eu já tava criticando desde o ano passado, que era uma linha, um plano de fundo que unisse as histórias dos multiversos. a gente tá viajando a esmo, a torta direito pra vários planos sem acontecer nada de realmente interessante. E aí, as coleções estão ficando extremamente insignificantes, extremamente desinteressantes. Vem uma coleção, aí traz uma nostalgia, a galera raipa, aí vem outra coleção, aí ninguém liga muito pra história, mas ela traz um tipo de carta diferenciada, como um arquivo místico, por exemplo, alguma coisa assim. E aí a galera vai raipando nessas novidades que eu use de mim trazendo. Mas de fundo, de fundo, a gente não tem mais aqueles últimos anos ali de 2018, 2019, 2000 e... 2000 e... 19... Acho que 19, 18 que culminou a Guerra da Centelha, enfim. 2016, 17 que veio trazendo uma linha de tempo assim certinha pra culminar na Guerra da Centelha. Então assim, eu acho que isso vindo agora, dessa forma com o que eles estão fazendo, colocando como pano de fundo, pra de repente ali pro final do ano pro ano que vem, aí sim trazer uma linha de coleções que seguem uma história da outra, igual foi lá atrás, entendeu? Salã, Dominária, é... é... Kaladesh, e vai, e zaz, e zaz, e zaz, até chegar em Guerra da Centelha. Acho que isso faz muito sentido pra quem curte lore, pra quem vai além, né, das cartinhas do jogo, como eu, como a maioria da galera do chat, enfim, de vocês que estão assistindo, eu acho que Magic pra gente é muito mais do que só o jogo, né, em si, né, é a coleção, é a arte, são as histórias, então isso pra gente é importante, pra mim é importante, né, não sei se pra vocês é importante. Agora, gente, o chip da... pelo que deu pra entender, aí, bateu a hora lá de eu ver a lava-roupa, vou ter que terminar esse vídeo, mas o que deu pra entender é que esse chip que tava controlando a Wanderer se perdeu, então assim, o que que vai acontecer daí pra frente, eu não sei. Única crítica que eu tenho a fazer é, pô, continuou com o Tezeré sendo vilão e a máquina de interplanar sendo um grande, assim, o plot que vai unir as coisas. Honestamente, eu achei isso preguiça de roteiro, podiam ter inventado uma coisa nova, podiam ter botado um vilão novo, eu acho que trazer o Tezeré que já teve tão presente ali na Guerra da Centelha, trazer a Ponte Planar que foi um dos grandes artefatos pra acontecer a Guerra da Centelha, é... você trazer isso de volta, sabe, poxa, podiam inventar uma coisa melhor, podiam inventar um negócio diferente, tão reciclando história, mas isso é minha opinião, tá, é só uma opinião, uma crítica que eu tenho a fazer, é... se você não concorda, não tem problema, não quero nem discutir, sabe, pode ser que, tipo, faça sentido no futuro e seja até legal, entendeu? Mas, enfim, no momento, eu acho que essa repetição de história eu acho meio fraca. E aí, o que vocês acham? Entendeu? Era óbvio que o Explorel Tezeré tinha que isso tava previsto desde que ele implantou a ponte no próprio corto, faz sentido. Brother, o Minion do Médio precisa de um boss malvadão pra mandar ele. É, ele podia virar o grande boss um dia, em algum momento ele podia virar o grande boss, né? Ele ser só o Minion é meio... Zeldrazi vira nas eternidades cegas, o que vimos no corpo, então é só uma fração, verdade. Discorro disso, o Tezeré era só um peão do Bolas na Guerra, ele sempre teve seus próprios planos, mas era escravo. Mas você discordou do que exatamente? Se eu... Se eu... Se eu não... Eu não... Eu não sei, não sei do que você discordou. Enfim, eu acho que o Tezeré vai dar um migué e controlar os pretores. Aí eu já acho interessante, o Tezeré começar a ter sua vontade própria, começar a fazer as maldades por vontade própria, aí eu acho interessante do que ficar... Ah, você não acha que é uma reciclagem, você acha que é só a continuação da história. É, não, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Ainda mais que essa questão que vocês falaram que ele implantou a ponte planar no próprio corpo, então, assim, faz sentido, guys, faz sentido. Eu só gostaria de ver algo diferente. Esse é o ponto, tá? Eu só gostaria de ver algo diferente. Guerra da Centelha acabou. Eu não quero, por exemplo, ver mais Nicobolas, pelo menos por uns bons anos, talvez uma década. Eu não quero mais ver Nicobolas, eu não quero mais ver o Gim. Não quero, não quero. Eu quero ver coisa nova. Eu tô cansado de Sentinelas. Eu tô cansado de Tezeré. Eu tô cansado de Tibalt. Eu quero ver coisas novas, novas, gente. Eu quero ver um novo Magic. Sacou? Sacou o que eu quero dizer? Eu quero ver um novo Magic. Eu tô pronto pra ver um novo Magic. E vocês, galera? Bem, esse aqui é só o primeiro vídeo sobre Kamigawa. Eu tô muito hypado pra coleção. Não sei o que esperar da jogabilidade dela. A gente vai fazer bastante vídeo ainda sobre jogabilidade da coleção. Mas, eu tô hypado pela coleção em si, pela história, e principalmente pelas artes. Tô adorando as artes alternativas, esse estilo oriental. Quero trazer muitas novidades, muitas curiosidades pra vocês. Deixa aí no chat o que vocês estão achando. No chat não, nos comentários, né? Mas no chat também, a galera de cima. Deixa nos comentários e no chat o que vocês estão achando da coleção até agora e o que mais vocês querem ver sobre a coleção. O que vocês esperam da coleção? O que vocês querem ver dessa coleção pro futuro próximo e até mesmo de conteúdo aqui pra vocês. Beleza? É isso. Esperem que a partir de fevereiro, a partir do lançamento da coleção, vai ter muito mais vídeos aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, tá chegando agora pela primeira vez, conhecendo o meu trabalho agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que você curte, já deixa aquele like, já compartilha com os amigos, com as amigas e se inscreva pra não perder nenhum conteúdo. Beleza? Aqui ó, um beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima. Valeu!